Olha, todo mundo conhece alguém que teve a conta de rede social invadida. Na maioria dos casos, as vítimas acessaram links suspeitos ou não cumpriram com algumas regras de segurança. O repórter Watson Correia vai dar algumas dicas de como não cair nesse golpe. Acompanhe. Já está virando rotina o golpe de hackear contas na rede social e anunciar produtos falsos. Essa empresária perdeu duas contas com milhares de seguidores. Foi um dia de quinta-feira à tarde, em horário de pico, onde geralmente não está com o telefone na mão, está fazendo alguma coisa. E daí todo mundo começou a me ligar falando que eu havia sido hackeada. Quando eu tentei recuperar todas as contas, não consegui mais. Foi muito rápido. Eles alteraram todo o meu e-mail, trocaram, derrubaram a conta telefônica do nosso WhatsApp, porque não consegui pegar o código de verificação. Mudei de um bairro para o outro, para poder achar a linha telefônica e não achei. Foi quando eu me dei conta que eles tinham também derrubado a nossa conta telefônica. Flávia usava a rede social para vender roupas e atrair clientes para o estúdio de bronzeamento. E agora está no prejuízo. Eu tive prejuízo com clientes, porque não conseguem me achar e não tem ideia do que está acontecendo. E as seguidoras e clientes estão tendo prejuízo, porque compraram eletroeletrônico de R$ 12 mil, de R$ 1 mil, por aparelhos que valiam R$ 7 mil. E mandaram o Pix para eles, né? E mandaram o comprovante. Flávia, fiz o Pix, aí você disse, não, é golpe. E tive muito prejuízo, né? Procuramos um especialista para saber de que forma as pessoas podem melhorar a segurança nas redes sociais. Aplicativos, você fazer configurações de privacidade o mais restritivo possível, tá certo? Na perspectiva de um internet bank, só utilizar no seu smartphone, no seu computador, na sua internet, nunca em internets públicas, tá certo? Avaliar aplicativos, se eles de fato são necessários para aquele uso, tá? Portais desconhecidos do grande público, né? Eles não são os grandes players, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, de comércio eletrônico, né? Eles precisam ser vistos com determinado critério. Uma outra frente, por exemplo, eu falo muito em relação às senhas, né? É muito importante você ter um nível de complexidade interessante de senhas para que elas não sejam tão facilmente decifráveis. Será que a vítima pode recuperar a conta que foi hackeada? Não existe exatamente uma receita de bolo. Faça esses passos aqui e você vai obter esse sucesso. Depende muito de como você se cadastrou em cada uma dessas redes, tá certo? Então, se você utilizou, por exemplo, uma autenticação de dois fatores, onde você precisa ter um código único, um PIN, se você tiver ele, você consegue reavis. Se você esqueceu, por exemplo, aí já é um complicador. Se você fez o cadastro a partir de uma conta de e-mail e essa conta de e-mail ficou desatualizada ou perdida, a partir de um número de telefone, por exemplo, que você já não possui mais essa linha, tá certo? Então, cada rede social, cada aplicativo, ele tem o seu próprio método de restauro dessa identidade, tá certo? Então, assim, o Instagram tem um, o Facebook tem outro, o WhatsApp tem outro, cada um tem o seu método. A sugestão seria o seguinte, o portal de suporte vai dizer como é que se comporta, tá certo? Essa frente. Então, você vai ter que, de fato, inspecionar como é que ele demanda, né? Essa validação da sua identidade diante dessa aplicação, tá certo? Para que você possa seguir esses passos por lá recomendados. A Flávia já fez o boletim de ocorrência e está fazendo de tudo para recuperar as duas contas roubadas. Cheguei a fazer o boletim de ocorrência, mas ainda não consegui derrubar uma conta, que foi de 18 mil, que agora está com 11 mil e 10 mil e pouco, e a de 33 mil seguidores engajados já caiu, mas volta uma conta ainda que eles ainda atuam fazendo os golpes dele. Obrigado.